Salve pessoal rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, o Caution nunca decepciona, é drama, gol no final, é o Conte endoidando, é o Lukaku entrando e fazendo gol, é o Rafael Leão tretado com o treinador, meus amigos, o Caution é a eterna novela. Vamos falar da virada do Napoli, Alaconte e o goleirão do Parma, e Suzuki, botou seu time na fogueira, também falar do empate da Lazio com o Milan do Paulo Fonseca, e a polêmica meus amigos, ele botou o Rafael Leão e o Theo Hernandes no banco, e o Theo Hernandes entrou, cara feia, fez gol de cara feia, mostrando que é um menino né mano, não pode levar um banco e fica carinha feia, se afastou dos companheiros, tô achando que o Paulo Fonseca chegou num ambiente muito viciado que é o Milan, entendeu, muito viciado, é, cara você vê o Emerson Royal empenando, já começou mal né Emerson Royal, cara, a janela do Milan, eu não achei tão ruim, gente, lembrando, o Milan não podia gastar muito, então eles foram ali, né, eles queriam muito zíquese, aí eles pegaram o dia do zíquese, então vão trazer o Morata, o Fofana, o problema foi o quanto eles gastaram no Emerson Royal, mas enfim rapaziada, vamos lá, vamos começar com o Napoli do Conte, rapaziada, a lição que fica é, material, manda e porta, Eu acho que mesmo com a expulsão, mesmo com a expulsão, entendeu, o time não teria virado se o Lukaku e o David Neres não entram, não teria virado, mesmo sem a expulsão, cara, dá outra cara, David Neres, o Lukaku, você vê, o David Neres dois jogos, duas assistências, O Lukaku no retorno aí, na estreia dele pelo Napoli fez gol, mas o que quebrou realmente o jogo, obviamente, foi a expulsão do Suzuki, até a expulsão do Suzuki, gente, era um Napoli que pouco agredia, pouco criava, é o time do Conte, cara, vai na bafa, tentando colocar muita gente, e muita bola na área, é o time que depende muito do Kivara, Entende? Ele soltou muito o Kivara, porque ele joga com o Matias Oliveira e com o Bonjono, você vê o Matias Oliveira, ó, ofensivamente é o cara que entrega muito pouco, o Matias Oliveira, mas ali o cara, por exemplo, o Matias Oliveira, que deveria ser o zagueiro pela esquerda, traz o Bonjono pra ser o líder da zaga, ótima parte do Bonjono, zagueiraço, solidarço o Bonjono, entendeu, um investimento brilhante do Napoli aí, o Bonjono, brilhante, é um jogador né, aí colocou o Anguissa, o Lobótica, aí o Mazocchi, aí ele fica, muito ingesto, gente, o Mazocchi, não é um, eu não entendo, porque, tipo assim, ó, ele poderia colocar até o Ramani aqui, e bota o de Lorenzo de Ala, eu não sei esse negócio de Lorenzo de zagueiro, não entende, eu acho que você perde, você perde o poder criativo, você perde o punch ofensivo, entendeu, o Mazocchi é o cara que pouco entrega, o Mazocchi era um cara, gente, o Mazocchi era um cara que veio pra ser reserva do de Lorenzo, e na mão do Conte, ele tá como titular de Ala, jogando na frente do de Lorenzo, na frente do campo, né então, o time que pouco criava, o Politano, nada, o raspador de 9 aí, o Vasco da zaga, o cara vai lá, faz um pênalti, o Boni, o Boni vai lá e crava, um a zero pênalti, aí o Napoli vai pra cima, o Pabllo é um time muito organizado, se defende muito bem o Suzuki, ele fez umas duas boas defesas, mas o Napoli, você vê aqui, ó, o XD do Napoli 0.48, 10 chutes, mas era motivando a área, as cabeçadas não era legal de assistir, aí começou o segundo tempo, aí ele coloca o Lukaku e o David Neres, aí vai pra cima quando ele tira o Politano e o David Neres, ó, ele tira 6 por meia dúzia ele só vai agressar, ó, o Conte, ele é tão pragmático, tão pragmático, que ele só colocou outro centroavante no lugar do Mazoc, aí o de Lorenzo foi pra cima, depois da expulsão olha pra você ver, ele é tão pragmático, tão pragmático, que ele só colocou depois que o Suzuki foi expulso aí, meu amigo, aí vira bafa aí o Lukaku empata, cruzado, você vê, a bola pro Lukaku, empata cruzamento do David Neres, vanguista, cabeceia 2x1, virada do Napoli até o momento da expulsão, o Napoli precisava do Simen, entendeu? precisava do Simen mas o time do Napoli, do Conte, cara nesse nível de jogo aí sei não, cara, sei não disputar alguma coisa aí, até agora não tô colocando muita fé pra disputar muita coisa não, cara eu acho, ainda não é time pra G4, o Conte foi um cara contratado pra pelo menos tá em G4 pelo menos brigar pela Copa Itália apesar de tá em quarto colocado aqui, não é time pra G4 o Milan eventualmente vai subir a Atalanta eventualmente vai subir então eu preciso de mais, cara eu preciso de mais, mas os reforços estão chegando agora vai chegar o Billy Gilman, que ele tanto queria o Billy Gilman vai vir o McTominay, aí o David Neres vai ser titular aí eu acho o David Neres é Lukaku Billy Gilman ali e tal eu acho que as alas, beleza tem o Spisanola, né? o Spisanola entrou no segundo tempo mas as alas aqui ainda me incomoda um pouco talvez ele pode colocar o David Neres de ala e o Politano centralizado vamos ver mas ainda tem muito espaço pra melhora o Napoli do Conte mas até agora eu não consigo cravar que vai fazer alguma graça pra pelo menos título é muito difícil G4 se melhorar bastante se melhorar bastante talvez G4, beleza? e falar G4 Nalásio e Milan né? vamos começar com a treta se você ver que a escalação do Milan o Rafael Leandro tá como titular banco e o Fonseca explodou é para o benefício do time aí ó talvez para algumas pessoas é visto como punição mas não é isso é uma decisão que precisamos fazer o Theo não tá 100% eu falei com ele e eles entenderam nós precisamos fazer decisões que é para o bem e para o time nós precisamos do time que quer vencer ó nós precisamos ser um time se nós quisermos vencer ou seja ele privilegiou o coletivo gente por que isso? por que o Theo Hernandes e o Rafael Leão contra o Parma fizeram uma partida vergonhosa e eu já tinha criticado o Rafael Leão numa live do BC Show eu falei o Rafael Leão parece que não evolui não acho que foi no vídeo foi no vídeo foi no vídeo eu falei o Rafael Leão parece que não evolui o Rafael Leão parece que ele você vê ele fez o gol e ele entra muito bem no jogo porque ele entrou ligado ele queria provar um ponto ele queria provar para o treinador eu não sou banco você vê que ele entrou ele entrou bem ligado no jogo e tal e cara o primeiro tempo do Milan foi bom marcava alto ocupava o meio campo fofando em riders apenas achei que o Lost Tic pouco fez o jogo passava muito pelos dois volantes e os dois pontas o Terraciano bem a Zagali sólida o Pavlovich faz uma zero estava ganhando os duelos o primeiro tempo cara foi bom 0.20 0.82 teve outras chances de fazer 2x0 60% de posse de bola o primeiro tempo do Milan foi bom pressão ocupando estava legal de ver volta para o segundo tempo é aí que está o problema não volta para o segundo tempo aí o Dalazio ele coloca o Isaacson e o Maruzic para dar um pouco mais de pancho ofensivo e o Alazi vai para cima e o Napoli e o Milan se perde dá uns apagão aí o meio campo espaça com a defesa ficou tudo bagunçado aí o Nuno cara estava tão ruim a ala direita do Emerson Royal que o Nuno Tavares cara deu duas o Nuno Tavares deu duas assistências cara o Nuno Tavares jogador mediano para fraco na avenida Emerson Royal por quê? porque quando o time desconectou um pouco deixou o Emerson Royal exposto aí meu amigo o Fumo entrou aí bela jogada do Tavares o dia vai o Castelhano os dois atacantes fazem gol aí ele coloca a tropa de choque Theo Hernandes Mussar Rafael Leão Abraham um minuto depois uma bela jogada o Abraham encosta Rafael Leão finaliza muito bem e empata o jogo depois o jogo ficou mais igual mas o Alásio teve uma grande chance ali numa defesa do Tomori e no finalzinho o Abraham teve a chance de ganhar o jogo pro Vila e não ganhou mas o Abraham e o Rafael Leão entraram bem o Theo Hernandes entrou bem entendeu? os cara quiseram entrar no gás mas o trabalho do Fonseca o próximo jogo cara ele precisa ganhar o próximo jogo porque meu amigo ele tem Veneza depois ele tem Liverpool aí ele tem o clássico Leite Leverkusen fora Fiorentina fora o calendário do Mila é tenso meu amigo é tenso eu acho o Paulo Fonseca tem que usar essa data FIFA pra colocar todo mundo na mesma página a data FIFA aí precisa vencer o Veneza precisa ganhar mais moral pra ver se faz um jogo legal contra o Liverpool é aí depois tem um clássico contra a Inter o próximo jogo vai ser importante eu acho que o Paulo Fonseca tem que refletir o que foi pelo tempo pelo tempo foi bom cara não se engane o tempo do Mila foi bom o segundo que foi um tenebroso o que foi